Muita gente critica o Rezende por ele tá fazendo as loucuras dele lá, né Colocando dedinho em cozinha de não sei quem Jogando cachorro de prédio, atinhando fogo em rato Fazendo as brincadeiras dele lá, né Eu sinceramente, eu sinto grande tristeza De verdade, de verdade Eu sinto grande tristeza pra essas pessoas que criticam o Rezende Porque são pessoas, digamos assim, burras Burras no sentido da palavra mesmo Ignorantes, desconhecedoras da verdade, dos fatos Porque é muito simples O que é o entretenimento? Pega papel e caneta que você vai ter uma aula O ser humano, o ser humaninho médio, né Brasileiro médio Ele chega em casa cansado, com raiva, com rancor Ele acordou duas horas da manhã pra pegar o ônibus pra ir pro trabalho E voltou duas horas da manhã do outro dia Ou seja, ele chega em casa e já pega o ônibus Ele nem dorme, ele nem dormiu Ele não dorme já faz uns quatro anos Essa pessoa rancorosa Que é o brasileiro médio, né Ela chega em casa pra relaxar, pra ver o entretenimento Pra ver uma coisa gostosa E o que que ela quer? Ela não quer ver, ai Gente, olha os mimos Olha os mimos Olha os recebidos Ele é meu ovo, pô Não, não O ser humano quer ver o que? É doença, entendeu? É pobreza Miséria Sofrimento Sofrimento AIDS Fome Praga É nisso que o ser humano sente contentamento, né Sente satisfação Gente, não me entenda mal Eu não gosto que seja assim Mas essa é a psique humana Vai chorar? E por isso o Rezende está lá trazendo todo dia pra nós com grande alegria E aí E aí